Olá, boa tarde, bom dia, boa tarde, não sei. Obrigado a todos que continuam aqui, mesmo com a dançada da hora. A gente vai dar início, então, à mesa redonda sobre as ações da SBM, que são muitas, então a gente vai ter, temos todos aqui para falar um pouquinho sobre essas ações. Começando pela vice-diretora da SBM, a professora Jaqueline Mesquita. Bom dia a todos e a todas. Tem uma apresentação que acho que eu coloquei aí, se puder colocar na tela. Eu agradeço, eu vou levantar para poder apresentar. Obrigada. Bom, então, primeiramente, bom dia a todos e a todas. Gostaria de dizer que é um grande prazer para mim estar aqui hoje, participando dessa mesa, para falar um pouco aí sobre as ações da SBM. Também gostaria de dizer que é uma grande honra estar aqui na região norte. Eu sou da região norte, eu nasci em Boa Vista, Roraima. Sou uma Cuxi, então, para mim é um grande prazer estar aqui participando de um evento tão grande quanto a Bienal na região norte. Bom, então, vou começar. Acho que está com alguma coisa na frente da apresentação. Bom, então, vou começar apresentando a Sociedade Brasileira de Matemática. Então, aqui a gente tem a presença do professor Paulo Piccioni, que é o presidente da SBM. Como disse, o Daniel é o seu vice-presidente da SBM. Temos aqui também a Valcy Santos, que é diretora da SBM. O Daniel Gonçalves, que é o nosso mediador hoje, que também é diretor da SBM. E temos também o Roberto Imbuzeiro, do IMPA, e o Jorge Lira, da UFC, que também são diretores da SBM. Temos o conselho diretor atual da SBM, bastante grande, como vocês podem ver, com vários pesquisadores. Todo o pessoal da diretoria faz parte do conselho diretor, além de outros pesquisadores. Também temos os secretários regionais da Sociedade Brasileira de Matemática. Inclusive, a gente vai ter a participação online do professor José Nazareno Vieira Gomes, que é o nosso secretário regional da região norte. Mas também temos todas as regiões representadas, como vocês podem ver. Temos também o conselho fiscal da SBM, que é formado por esses três pesquisadores. Também temos os funcionários da SBM, que muito provavelmente vocês já tiveram contato hoje, fazendo a inscrição na parte da editora da SBM, na venda dos livros. Então, a gente tem aí os funcionários, a Cátia, a Flora, a Maria, o Thiago, a Solange, o Rafael, o Jorge e a Eduarda. Também temos o Leonardo, o nosso assessor de comunicação, que está aí também na plateia. Bom, então, vou começar falando um pouquinho sobre algumas das ações da Sociedade Brasileira de Matemática. Então, a gente, como já foi falado, tem alguns eventos que a Sociedade Brasileira de Matemática promove. Temos os colóquios regionais, que esse ano a gente vai ter três colóquios. Vai ter o colóquio da região norte, que vai ser promovido pelo Instituto Federal de Roraima. E vai ser online em outubro. A gente também vai ter o da região nordeste, que vai ser organizado pela Universidade Federal da Paraíba. Esse vai ser presencial em novembro. E também a gente tem o da região sul, que vai ser online em agosto. Também tem as Bienais, que agora a gente está tendo a oportunidade de estar participando da Bienal, que é o maior evento da Sociedade Brasileira de Matemática. E temos também os eventos internacionais da Sociedade Brasileira de Matemática. Então, esse ano a gente tem o Brasil-Portugal, que vai acontecer em agosto, na Bahia. E temos também o Brasil-China, que vai acontecer no próximo ano, em julho de 2023. Próximo ao colóquio do IMPA, só que vai ser em Foz do Iguaçu. Também a gente está em negociação para ver se a gente consegue promover no próximo ano o Brasil-Alemanha. Também a SBM, durante esse período da pandemia, tem feito diversas lives. Eu espero que muitos de vocês tenham participado, assistido as diferentes lives que a SBM tem promovido. Uma das lives foi sobre saúde mental na pandemia, superinteressante, que até motivou um estudo, que eu vou falar mais à frente. Também a gente tem feito lives em datas comemorativas, então, dia do professor, dia da matemática. Também lives com outras sociedades e em parceria com o INCT MAT para jovens pesquisadores. E também a gente tem feito umas lives mais específicas em colaboração com algumas academias de ciências, com a Academia Mundial de Ciências, com a Academia Brasileira de Ciências, e também com a Sociedade Mexicana de Matemática. Bom, aqui são algumas das lives que eu imagino que muitos de vocês devem ter acompanhado pelo canal do YouTube da SBM. Caso não, está lá, vocês podem assistir. Então, tem várias lives que aconteceram. Então, teve carreira docente, teve no dia do professor, também teve uma especial do Dia Internacional da Matemática. Teve outra também falando sobre a questão dos cortes na educação. Teve a de saúde mental na pandemia, como eu já mencionei. Teve também falando sobre a situação da CAPES. Então, tiveram várias. Tiveram também sobre o torneio de meninas na matemática. Também outra falando sobre questões de diversidade. Também, a gente teve, foi online também, a cerimônia do prêmio da SBM. Também teve um outro falando sobre a comissão de gênero. Então, também, quem o pessoal não conhece ainda, as membras da comissão de gênero e diversidade podem assistir também um pouco sobre as ações que têm sido feitas. Também a gente teve aí, no Dia Nacional da Matemática, uma outra live. E, como eu comentei, a gente tem essas lives com INC Temática voltada para jovens pesquisadores. Então, são bem interessantes, ensinando como elaborar um artigo científico, diversos temas que são muito importantes para quem está começando aí na carreira. Então, quem não assistiu, assiste. Tem várias dicas bem interessantes, pesquisadores com bastante experiência falando, e jovens também, que estão em ascensão. Então, muito legal essa série. E também tem as lives em colaboração, como eu comentei, com a Academia Mundial de Ciências, a Academia Brasileira de Ciências, a Academia Jovem da Argentina, e com a Sociedade Mexicana de Matemática. Então, foram vários temas que foram abordados na parte de geometria diferencial, também na parte de equações diferenciais parciais, TV de álgebra. Então, muito legal. Acompanhe também. Esse aí está disponível no canal do YouTube da Academia Jovem da Argentina. E vai ter uma versão presencial, que vai ser coordenada pelo professor Paulo Piccioni, na Universidade de São Paulo. E vai ser de 12 a 16 de setembro. Esse é o cartaz aí do evento. Então, também, maiores informações em breve vocês vão encontrar no site da Sociedade Brasileira de Matemática, como fazer inscrição e como participar do evento. Também, a gente está organizando algumas lives, como a gente comentou, tem algumas lives que a gente está fazendo, e também nas datas comemorativas. Então, para celebrar o dia do pesquisador, vai ter uma live chamada Iniciação Científica na Graduação, no dia 8 de julho, que está sendo coordenada pelo professor Daniel, que está na mesa. Então, não percam as 17 horas, vai ser superinteressante. Também, o aniversário da Sociedade Brasileira de Matemática está chegando, e a gente vai ter uma série de comemorações aí, durante o mês de julho e agosto. Então, vão ser cinco mesas redondas. Está falando sobre a história da sociedade, falando também sobre as antigas diretorias, e várias das ações da sociedade. Então, vai ser muito interessante. E a gente espera contar com a participação de todos e todas. Bom, e como eu comentei, a gente teve aquela live sobre saúde mental, que nos estimulou a fazer uma pesquisa para a gente entender os impactos da pandemia na saúde mental dos alunos de pós-graduação em matemática. E aí, para essa pesquisa, a gente contou com essa equipe. Então, aqui tem o Alessandro Freire, que é cientista político, especialista em survey. Também a gente tem aqui um psicólogo, o Marcelo Luz. E temos outros integrantes que são matemáticos. E a gente montou, elaborou um survey. E a ideia é que a gente colete esses dados do survey e depois faça uma análise para a gente pensar em ações, em políticas públicas, para justamente melhorar esse cenário da questão da pandemia. Então, muito provavelmente, em breve, a gente vai estar rodando esse survey em várias pós-graduações do país. Então, vai ser muito importante. A gente espera contar com a colaboração de todos e todas para responder a essa pesquisa. Só para dizer, no momento, ele está passando pelo Comitê de Ética. Então, tem esse tempinho para que a gente possa rodar esse survey. Bom, também a Sociedade Brasileira de Matemática tem feito diversas parcerias e ações conjuntas com outras sociedades. Então, a gente tem feito ações conjuntas com a SBMAC, com a ABE, com também a Sociedade Brasileira de Automática e a Sociedade Brasileira de Geofísica. Então, vou só contar rapidamente algumas dessas ações. A gente teve uma mesa redonda em um dos maiores eventos da Sociedade Brasileira de Automática, junto com a Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional, para falar um pouco sobre as ações da SBM e pensar também em colaborações entre as três sociedades. Além disso, a gente também teve um stand, um dos maiores eventos da Sociedade Brasileira de Geofísica, e a gente está pensando um pouco sobre como a gente pode pensar em maiores parcerias com relação à Sociedade Brasileira de Geofísica e à Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional. Além disso, a gente também vai participar conjuntamente com a Sociedade Brasileira de Automática e a SBMAC num mini-simpósio, vai ter um mini-simpósio das três, e vai ter uma mesa redonda no maior evento da SBMAC, que é o CENEMAC. Então, também a gente convida todos e todas a participarem, prestigiar tanto a mesa redonda quanto esse mini-simpósio. Também a gente tem feito várias parcerias com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Então, a gente vai ter a reunião anual da SBPC, que vai ser na Universidade de Brasília, e a Sociedade Brasileira de Matemática vai ter um painel lá para falar também um pouco sobre essa questão da saúde mental na área da matemática, dos estudantes de matemática. Também a gente tem feito uma parceria com eles de pesquisa para ver a questão da diáspora brasileira, ou seja, de pesquisadores que estão saindo do país. Então, também a gente tem feito essa parceria. Além de várias assinaturas em cartas conjuntas. Então, aí é uma das cartas que a Sociedade Brasileira de Matemática tem assinado, em parceria com outras sociedades e também sozinha. Também o professor Paulo Piccioni, o presidente, participou do ato virtual Quanto Vale a Ciência, que foi muito importante, que aconteceu no dia 26 de outubro de 2021, que foi o segundo dia nacional de mobilização em defesa da ciência. Então, também vocês podem assistir, quem quiser assistir, está disponível no canal do YouTube. Bom, além disso, uma das outras ações da Sociedade Brasileira de Matemática é também a Comissão de Gênero e Diversidade, que é muito importante dentro da SBM. Ela é uma ação conjunta SBM e a Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada Computacional. E aí é uma foto que a gente tirou em alguma das reuniões. Acho que o pessoal está aí meio fantasiado, porque era dos dias de carnaval. Então, foi uma das reuniões que a gente teve para discutir diversas questões. Então, a Comissão de Gênero e Diversidade tem feito várias ações. Eu imagino que a professora Miriam vai comentar amanhã, na mesa, sobre mulheres na matemática, um pouco sobre essas ações. Mas, dentre elas, também está tendo uma coleta muito importante de dados para justamente a gente entender essa questão da representatividade das mulheres na matemática. Então, aqui é a atual composição da Comissão de Gênero e Diversidade. Então, aqui são as mulheres que atualmente estão compondo. E agora eu passo a palavra ao professor Paulo Piccioni, que vai continuar contando para vocês as ações da Sociedade Brasileira de Matemática. Obrigada. Muito obrigado, Jaqueline. Antes de começar a falar, eu queria... Queria agradecer à Jaqueline, que preparou essa apresentação para vocês. A Jaqueline é a vice-presidente da SBM. Ela é um pouco o motor dessa diretoria. É um vulcão de ideias e de ações. Eu realmente devo muito a ela. Um grande trabalho para todas essas atividades que vocês estão vendo. Uma das grandes inovações dessa diretoria, que também posso dizer que foi uma ideia da Jaqueline, foi a comissão de uma comissão de divulgação da SBM, que está se tornando um grupo de pessoas extremamente importante para nós entrar um pouco mais nessa questão de dialogar com a comunidade. Vocês devem ter visto que muitas das nossas ações têm como objetivo o diálogo com a comunidade, tanto passar informações sobre as nossas atividades, como receber feedback da comunidade. Porque, no fundo, a Sociedade Brasileira de Matemática tem como objetivo de ajudar a nossa comunidade. Então, isso é superimportante. Então, nós criamos uma comissão que cuida de um monte de coisas de mídias sociais, da SBM, que cuida das lives, que usa o software, que escreve artigos, que cuida do noticiário da SBM. Isso, eu acho que é uma das nossas melhores inovações. E aqui vai a composição dessa comissão de divulgação. O Nivaldo é o coordenador da Hospição Carlos, e junto com todas essas nossas pessoas, as quais devemos realmente agradecimentos especiais pelo trabalho que estão fazendo. Todos, evidentemente, voluntários. Então, um dos projetos mais bem-sucedidos da sociedade, que vocês devem conhecer, porque aqui a UFPA é um centro importantíssimo, do mestrado Prof. Mat, que é o mestrado profissionalizante em matemática, em rede nacional. E aqui em Belém tem um dos centros mais importantes. E, até agora, o programa teve quase 6.500 titulados, com um número muito grande de associações associadas, 81, 106 cidades. É um programa realmente distribuído de forma capilar no país. É um motivo de grande orgulho para nós, sobretudo o fato que é um programa nota 5 no mestrado da Capas, que é a nota máxima. e, pelo que estou sabendo, talvez seja o único mestrado profissionalizante com nota 5. Estou enganado? Em rede é o primeiro, não é? E isso foi também um... A existência desse mestrado tão bem-sucedido e tão bem-recebido pela comunidade foi um grande incentivo para a gente começar a planejar, de fato, preparar uma proposta de doutorado para o UFPA, da qual a Valci, depois de mim, vai falar. Recentemente, a SBM mudou de editor-chefe, que o anterior era o professor Hilário, ex-presidente da sociedade, que fez um trabalho excelente. O novo editor é o Ronaldo Garcia, da UFG, em Goiânia. Ele assumiu com grande responsabilidade e com grande competência. Ele já tinha experiência com a SBM, por ter trabalhado... Por exemplo, ele também é editor-chefe de uma das revistas, que eu vou falar daqui a pouco. Então, ele assumiu a chefia da editora da SBM. A editora é uma das atividades principais da SBM. Então, isso é um cargo de grandíssima importância. E, sob a responsabilidade um pouco do chefe da editora, tem várias coleções de livros, que são essas que vocês estão vendo aqui, tem coleções que têm a ver com pesquisa, por exemplo, a coleção Fronteiras da Matemática. Tem coisas ligadas à educação, coleção do professor de matemática, tem coisas de matemática aplicada, coleção de iniciação científica, tem uma coleção História da Matemática, que ainda tem poucos títulos, mas está trabalhando bem também. E tem também a coletânea de matemática. Então, essas são várias coleções da SBM. A matemática para o ensino, a coleção de Olimpíadas da Matemática, a coleção do Prof. Matemática, e a coleção de textos universitários, que são os nossos livros e textos para cursos de bacharelado em matemática, bacharelado e licença tua. Então, temos um projeto extremamente ambicioso e que está dando muito trabalho, e que é a transformação do nosso acervo em e-books. Esse é um processo importantíssimo, todo mundo deve entender a importância nos nossos dias de ter uma coleção de matemática em e-books, e, ao mesmo tempo, extremamente difícil e demorado e caro. Porque ter um texto, assim, de um livro, de um romance em e-book é uma coisa relativamente fácil, mas produzir um texto matemático em formato e-book acarreta dificuldades técnicas muito grandes. Vocês sabem que os e-books não têm páginas pré-estabelecidas, eles dependem do tamanho da letra que você quer usar. E, para a matemática, por exemplo, um livro com fórmulas ou coisa assim, é uma coisa supercomplicada de se realizar. Você não pode simplesmente quebrar uma fórmula no meio, ou coisa assim. Eu estou dizendo isso de uma forma muito superficial, mas, de fato, as dificuldades técnicas que escrever, que transformar um e-book, um livro de matemática em um e-book, é enorme. Enorme é caro, porque os textos que nós temos são quase todos digitados em tech, e a passagem do tech para o e-book é uma passagem complicada, que até em nível internacional não está tão merecida, caríssima, muitas vezes envolve uma registração quase completa do texto. Mas nós temos certeza que esse é o futuro da comunicação escrita. Estamos trabalhando nisso. E, muito em breve, será lançada a nossa plataforma de venda pela internet. Já temos um número considerável de textos. Nós começamos com a coleção Prof.Mate, mas a nossa ideia é que, em breve, todos os nossos acervos vão ser passados por e-book. Se eu não estou enganado, nós temos em torno de entre 10 e 15 textos já preparados, e até chegar aos 20, eu acho que era o nosso número inicial, a gente vai lançar esse programa. Por favor, sigam isso, porque é um procedimento que eu acho que vai fazer um pouco história da nossa coisa, mas a nossa diretoria entende que isso é um projeto muito importante. Então, estamos dedicando um monte de recursos humanos e financeiros nesse projeto. Bom, a SBM apoia, embora não seja a organizadora principal, mas fornece apoio para vários eventos. Eventos da NP Mática, uma sociedade filha da SBM, a Associação Nacional do Professor da Matemática, que se separou da SBM, no sentido bom, virou uma entidade independente, mas que ainda conta com o suporte da matemática. ter a UBM, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática, a UBMEP, e o Torneio de Meninas da Matemática também, que foi criado recentemente. Então, qual é a edição atual, a última? Em 2019 foi criada, certo? Organizamos o primeiro workshop das laureadas do torneio, do torneio Meninas da Matemática. Aqui vocês estão vendo umas fotos, não? Estão vendo que todas as fotos têm sempre um ambiente bem feliz. Eu fico com muita admiração, por ver como essas atividades, sobretudo que têm a ver com a Comissão de Gênero, com o torneio da Meninas, são eventos particularmente que atraem muito. Eu não participei do evento de Mulheres na Matemática aqui, mas tem relatos de um evento extremamente envolvente. E eu agradeço realmente todas as pessoas que ficam envolvidas na organização desse evento, que são muito importantes para o crescimento da nossa comunidade matemática. A SBM também é responsável por vários periódicos. Deixe-me falar para vocês rapidamente. Tem o nosso noticiário eletrônico, que foi criado alguns anos atrás e que teve como editor-chefe até poucos meses atrás, o nosso colega Daniel Gonçalves, que foi o ideador desse noticiário, baseado na experiência que ele viu fora do Brasil. E esse é um noticiário mensal, que divulga informações de interesse para a comunidade de todo tipo, sobre eventos, concursos. E muito recentemente, depois de... Quantos anos, Daniel? Você ficou chefe de... Três anos e meio, não é? Três anos e meio. O Daniel, ele deixou a chefia do noticiário, que passou para o Nivaldo, o Nivaldo que vocês já viram o nome dele na comissão de divulgação, que é uma pessoa também extremamente envolvida, fazendo um trabalho excelente. E o corpo editorial é formado basicamente por todos os representantes regionais que vocês estão vendo aqui. Essa também foi uma ideia bem-sucedida do Daniel. E eu convido vocês a darem uma olhada nesse... Sai todo mês, normalmente, nos últimos dias do mês. E contém um monte de informações interessantes. E vale a pena realmente dar uma olhadinha todo mês, passar lá 15, 20 minutos, lendo todas as novidades da matemática brasileira e internacional. Tem a revista Matemática Universitária também, que é uma revista que tem como objetivos matemática para alunos de graduação. Essa é uma revista extremamente importante, que teve já no passado umas contribuições muito importantes, e que por um certo tempo ficou parada. E aí nós achamos que o setor, digamos, de alunos de graduação é muito importante para a sociedade. Então, revitalizamos isso recentemente. E agora a revista está funcionando bem, tem dois números anuais. E eu assumi a chefia, mas também sou apoiado por essas pessoas, o Humberto, o Daniel, o Fernando Manfio, o Michel, que eu agradeço muito. E convido todos os interessados a lerem a revista e a submeterem artigos também. Quando vocês tiverem um trabalho, um bom trabalho de iniciação científica, algum trabalho que merece divulgação, que tem alguma coisa de originalidade que merece divulgação na comunidade, submetam para a revista. O artigo vai ser enviado, geralmente, um ou dois assessores científicos. E tente divulgar o seu trabalho entre os colegas que atuam em outras universidades do país. O Renato Garcia, falei para vocês, ele assumiu a chefia da editora da SBM, mas ele já é o editor-chefe dessa revista que se chama Professor de Matemática Online, que é uma revista, como diz o título de estudo, é uma revista para professoras de matemática, em todos os níveis, e é uma revista exclusivamente online. Vocês, quem for sócio da SBM, devem receber, a cada duas semanas, um novo artigo. Essa é uma revista que não tem, entendo, números oficiais, mas os artigos vão sendo publicados da forma que eles forem aceitos. E é extremamente interessante, eu agradeço ao Reinaldo, está fazendo um excelente trabalho. Tem muitas pessoas envolvidas nisso, vocês estão vendo aqui o Corpo Editorial, agradecimento a todos eles. Tem uma revista ligada à Olimpíada de Matemática, uma revista que publica problemas e soluções dos problemas que aparecem na Olimpíada Brasileira de Matemática, se chama Eureka, e o Fábio Henrique é o editor-chefe dessa coleção. Tem a revista do professor de matemática, essa é diferente da professor online. Essa é uma revista bem diferente, tem um formato diferente, uma revista que ainda é publicada, publicada, impressa, mas tem um plano que ela passa também a ser online em breve. E essa revista ficou sob o comando da Ana Catarina por muito tempo, e relativamente recentemente passou sob o comando do Edmilson, que também faz um trabalho extremamente importante, e conta também com a ajuda da própria Ana Catarina e de outras pessoas ligadas a esse. Esse aqui tem um corpo editorial mais ligado à SBM em São Paulo. E é uma revista também de grande destaque, que eu gostaria de realmente recomendar a todos vocês. Temos a nossa revista de ponta de pesquisa, que é o... Esse tem o nome em inglês, porque é uma revista internacional, publicada pela Springer, tem uma grandíssima distribuição, e se chama Bulletin of the Brazilian Matemática, Antigamente se chamava o Boletim da Sociedade Brasileira de Matemática, mas desde que ela passou a ser publicada pela Springer, ela mudou de nome para inglês, e é uma revista que tem um corpo editorial assustador. Essa é, assim, uma coleção de matemáticos internacionais de grandíssimo destaque, e, sob o comando do Marcelo Vianna, que são quase quatro anos que é o editor dessa revista, essa revista passou a ter parâmetros, números, indicadores realmente incríveis. Ela está se realmente afirmando como uma grandíssima revista internacional, e, assim, vocês estão vendo aqui, no corpo editorial, não sei se dá para ler, mas tem várias medalhas fields, e tem especialistas, assim, de grandíssimo renome internacional, é um elemento também de grandíssimo orgulho da SBM, eu quero agradecer a Marcelo Vianna pelo trabalho que está fazendo, e, em breve, teremos novidades também sobre essa revista. A Matemática Contemporânea é também uma revista muito tradicional da SBM, e ela ficou sob o comando da Kathy Tenenblatt, por muito tempo, que fez um trabalho excelente, um pouco baseada na revista que tem o mesmo nome da American Mathematical Society, que se chama Contemporary Mathematics, e que publica, basicamente, artigos ligados a eventos de matemática que ocorrem no país. Essa revista teve números históricos, recentemente, ela passou sob o comando da Jaqueline, depois de ter ficado parada um tempo, isso foi um grande problema, a Jaqueline ressuscitou essa revista, e, sob a iniciativa dela e de várias outras pessoas, a revista passou a ser classificada também com o DOI, coisa que antigamente não tinha, agora são todas as revistas que entraram nesse novo sistema, e começou já a publicar vários números, vários já foram publicados sob a sua chefia, dois volumes, mais um de geometria vai sair daqui a pouco, enfim, sempre que tiver um evento de destaque de matemática, que vocês acham que artigos ligados a esse evento podem ser publicados, submitam sua proposta, é uma revista em inglês, então, quer dizer, ela também é divulgada fora do país, embora trate de eventos só no Brasil, eventos que ocorrem fisicamente só no Brasil. Tem um corpo editorial grande, tipicamente, cada volume tem um editor especial, algum membro da corpo editorial que é especialista daquela área, é uma revista de pesquisa, digamos. Tem ensaios matemáticos, isso é a grande revista da Maria Eulália, não sei se vocês conhecem, é uma probabilista, que trabalhou em vários lugares, inclusive no INPA, no UFJ, em vários outros lugares, é um dos grandes especialistas brasileiros de teoria da probabilidade, é uma revista de pesquisa, é uma revista que publica ensaios, então, a Maria Eulália procura especialistas de renome internacional sobre temas de interesse de pesquisa, vai atrás, pede para ela escrever ensaios, é um trabalho super difícil que ela está fazendo, com uma competência incrível. E essa revista publica artigos que eu acho são de uma profundidade muito grande, assim, eu vi realmente artigos impressionantes dessa revista. Tipicamente, cada número tem um ou dois artigos, e eles passam, bom, primeiro são escritos por grandes especialistas, passam por uma arbitragem muito rígida, e o produto final, realmente, às vezes, é muito impressionante a qualidade das revistas. E uma revista ainda relativamente pouco conhecida, que, algum tempo atrás, deixou de ser revisada no MedSignet, e isso eu acho, eu lanço aqui a nossa coisa, que precisa absolutamente voltar a ter essa revista no MedSignet, que essa coisa foi perdida por problemas de correio, antigamente as revistas eram enviadas para a MS por correio, e isso deu problema por algum período. vamos acabar com isso, essa revista merece entrar, merece ser divulgada mais internacionalmente, porque realmente vale a pena. A Maria Olália é impressionante, todas as vezes que eu vejo ela, eu realmente agradeço, por favor, não vá embora, continue com esse trabalho, que é muito difícil, e ela faz isso com uma profissionalidade impressionante. A SBM também celebra grandes matemáticos brasileiros através de um acordo com a Springer, que publica volumes com artigos selecionados dos grandes matemáticos brasileiros, e tem vários, tem volume com coisas do Maurício Peixoto, aliás, tem uma história interessante para falar sobre essa obra, Selected Works, do Maurício Peixoto, porque eu lembro que, quando eu comecei na SBM, a SBM estava querendo preparar um volume com a obra do Maurício Peixoto, isso foi em 2016, não me lembro exatamente. Aí eu encontrei o Maurício, falei para ele, olha, Maurício, a SBM vai publicar uma... Ele tinha mais de 92 anos na época. Ele frequentava palestras, dava palestras e tudo, e eu falei, Maurício, a SBM gostaria de... Na verdade, eu chamava ele de professor, confesso que ele era uma pessoa que realmente... Professor, estamos preparando um volume com os seus melhores artigos, e se o senhor pudesse indicar, ele falou, você quer os meus melhores artigos? Sim. Então, você tem que esperar que ainda vai chegar mais artigos. Então, é verdade, essa história, eu fui o... Bom, está na vez de dois... Agora, de dois grandes membros da comunidade, um é o Marcelo, que vocês acabaram de ver, e o Hilário está editando o volume com o Selected Works, do Marcelo, que, na verdade, já saiu pela Springer, uma coisa que tem mais de 800 páginas para vocês entenderem, essa é só a obra selecionada dele, e outra obra, eu sou responsável, eu me sinto com um peso muito grande, porque o matemático escolhido é o Wellington de Mello, que é um dos grandes matemáticos brasileiros, eu me dei conta disso quando eu fui realmente estudar a obra dele, e já esse volume está na fase final, já tem as coisas, e vai ser lançado em breve, provavelmente nesse evento no IMPA, para o aniversário do IMPA, em outubro eu já vou estar pronto. Foi um grande prazer para mim trabalhar nesse volume, em homenagem a esse grande matemático que faleceu faz pouco tempo. A SBM também, a agência prêmios, nós temos o prêmio da SBM, esse é um prêmio que é, que destaca o melhor artigo de pesquisa, de jovens matemáticos, publicado ao Inocente, esse é um prêmio muito importante, normalmente tem uma comissão de especialistas internacionais, também de grande nome, tipo o Medaglia Fields e coisa assim, e eu confesso que o presidente da SBM, meio que por regra, ele é o presidente dessa comissão, e eu me encontrei, assim, trabalhar com o Medaglia Fields e tudo, como presidente, isso foi uma coisa que me deixou com bastante nervosismo, de ter que lidar com todas essas pessoas. Mas, enfim, esse é o nosso prêmio, grande destaque para a pesquisa, os artigos que ganham, os participantes, são pessoas que publicam nessas revistas de invenções, quando você vê realmente o grande valor da pesquisa brasileira, você vê as obras submetidas para esse prêmio, é realmente muito impressionante. Recentemente criamos um prêmio junto com a SBMAC, a SBMAC é a nossa sociedade irmã, podemos definir irmã, nós temos muita atividade junto, nós queremos reforçar isso, e somos muito felizes de trabalhar com eles, com a atual diretoria deles, a gente tem um monte de atividade junto, e essa é uma das principais, o prêmio Elon Lages Lima é para autor de livro, de texto matemático, que é uma categoria muito pouco prestigiada, por escrever um livro, é uma coisa que dá muito trabalho, é pouquíssimo reconhecimento, e essa é a nossa forma de agradecer aos nossos autores, e incentivar a produção de bibliografia matemática em língua portuguesa, isso é muito importante. E já tivemos duas edições, então esse é o prêmio, Elon Lages Lima não precisou explicar por qual motivo tem esse nome, o Elon foi um dos maiores, autores brasileiros de matemática, e a minha pessoa, a biblioteca de matemática tem, eu acho que todos os títulos do livro dele. Quando eu fiz o concurso para entrar na USP, eu tive que me preparar para a prova didática, eu estudei em livros do Elon, isso foi, bom, tenho vergonha de dizer quantos anos atrás, mas... Tem um prêmio também que tem o nome do Carlos Gutierrez, que é um professor querido que faleceu alguns anos atrás, da USP de São Carlos, e que se destacou em atividades de orientação, e esse é um prêmio para a melhor tese de doutorado, e esse é um prêmio em colaboração entre o ICMC, que é o Instituto de Ciências Matemáticas e Computacionais da USP de São Carlos, e a SBM, é todo ano, então também é uma coisa para estudantes, na direção de incentivar o trabalho de qualidade na nossa pós-graduação. Vamos lá, agora vou falar sobre associação. Eu gostaria de dizer que a força da nossa sociedade é proporcional, digamos, ao número de seus associados. quando a gente está em alguma situação de... Quando nós representamos a nossa comunidade frente às autoridades, sei lá, no Ministério da Educação, no CPQ, na CAPES, a nossa força um pouco é... depende do número de associados. E a SBM, historicamente, tem um número muito grande de associados, e é... nossa intenção aumentar o mais possível essas associações. Associações dão força, e são extremamente... acessíveis, têm uma unidade muito baixa. Outras sociedades científicas têm uma unidade de vários fatores maiores do que a nossa. E têm condições muito especiais para alunos. A unidade se corta pela metade. E tem uma série de vantagens interessantes. Por exemplo, você pode receber uma das revistas publicadas pela SBM, uma qualquer. Você tem um desconto de 25% na compra de títulos publicados pela SBM. Já os preços do texto da SBM são realmente muito baixos. E a associação dá um desconto ulterior de 25%. Realmente, para quem quiser adquirir textos... Nossa, a serva é muito grande, tem quase 100 livros, tem em todas as áreas. Então, isso é uma coisa muito importante. Tem um desconto de 20% nas inscrições dos eventos realizados pela SBM, por exemplo, a Bienal. Dá direito de votar também, ou ser votado para os órgãos dirigentes da SBM, que também é uma coisa importante. Você pode se candidatar, você pode escolher representantes que vocês acham sejam mais competentes para atuar dentro da diretoria, do conselho diretor. Tem também uma categoria que se chama de aspirante associado, que é aberta para alunos de cursos universitários ou ganhadores de premiação na Olimpíada e matemática. Então, eles podem permanecer como aspirante associado até a conclusão do curso ou por máximo seis anos. E aí, justamente, a anuidade é mais baixa, são seus R$ 70 e tem todas as vantagens de um associado normal, praticamente. Nós também chegamos a reformular a nossa proposta de associação institucional. nós chamamos institutos, departamentos a se tornarem sócios por uma cota maior. Tem três categorias, prata, ouro e diamante. Talvez isso não seja de grande importância aqui, mas caso a sua instituição queira contribuir a própria contribuição para as atividades da SBM, vejam com seus dirigentes sobre a possibilidade de pagar uma cota anual que é de R$ 7.500, R$ 2.500, R$ 5.7.500 por ano, dando uma série de privilégios. Basicamente, esse dinheiro pode se tornar, se converter em bônus para comprar livros, quase um terço desse valor, basicamente, ou até mais. Na verdade, metade, metade desse valor se torna em bônus para comprar livros. O que mais? Vocês estão vendo aqui que tem a possibilidade de mandar professores e alunos para eventos não pagando a cota, a taxa de inscrição. Enfim, é uma forma, na verdade, de oferecer um pouco de ajuda à sociedade em troca de mais visibilidade. e, por exemplo, o que a gente oferece também, além dessas coisas aqui, é a possibilidade de se destacar nas nossas iniciativas, tipo o live, ou no nosso noticiário. A gente divulga atividades, divulga o nome, faz um pouquinho de propaganda para essas instituições que se tornam associadas institucionais. Comecei a associar super fácil, dá para entrar na página da SBM, www.sbm.org.br, não esqueçam o BR, porque sbm.org é outra coisa, nem me lembro o que é isso, mas isso foi fonte de confusão muito no passado, é www.sbm.org.br, não esqueçam o BR, depois a ORG, e mesmo que você não se lembre dessa coisa toda, já entrando na página principal e com um pouquinho de iniciativa, você descobre fácil como se associar, faça isso e dê força para a nossa sociedade. Eu acho, ah, sim, e também, recentemente, introduzi uma possibilidade de fazer doações. Doações, tipicamente, o dinheiro que entra para as doações são utilizados para fins particulares e, se não estou enganado, nossas prioridades são financiar, por exemplo, participação de meninas para as Olimpíadas de Matemática Europeia. A SBM, junto com o INPA, paga as despesas de viagem do nosso time brasileiro de meninas que vão participar de Olimpíadas na Europa, porque a Olimpíada Europeia de Matemática de Meninas convida times brasileiros para participar e a SBM e o INPA em geral bancam as despesas. Dinheiro das doações pode ir para esse tipo de atividade e para outras. Muitas delas ligadas à questão de gênero, mas não apenas isso. Ah, sim. E tem outra coisa. A SBM tem uma grande despesa também anual que é a Associação AIMO, a Organização Internacional, que ficou particularmente cara em função de duas coisas. Primeiro que o Brasil agora está no Grupo 5, que é o grupo mais importante, que tem cotas associativas mais altas. E além do fato que as moedas estrangeiras, adivinha, se a cota associativa AIMO é fixada em reais ou em euros. Em euros, não é? E aí, com o valor tão alto, esse valor, sim, realmente explodiu. Então, dinheiro para doações pode ser utilizado também nisso. Só para vocês entenderem o número, estamos falando de 17 mil euros, uma coisa dessa, que hoje em dia dá tipo mais de 100 mil reais anuais. Isso é monto para uma sociedade pequena que se baseia exclusivamente em venda de livros e cotas associativas. Isso é um problema realmente muito grande para nós. Temos redes sociais agora com essa comissão de divulgação. Estamos no YouTube, no Facebook, no Twitter, no Instagram, e um monte de seguidores. E sigam a gente também nas nossas redes sociais para ficar sempre atualizado sobre tudo o que acontece no mundo da matemática. E, com isso, eu terminei a minha apresentação, agradecendo a todos pela participação. e vou passar a palavra para a minha colega Valcy, membro também da diretoria da SBM, que vai falar sobre a proposta de doutorado profissional de matemática em rede nacional. Bom, já é boa tarde, desculpem o atrasado da hora. Coube a mim nessa mesa fazer a apresentação do nosso mais querido e maior projeto nessa gestão. o sucesso do Prof.Mate como programa de mestrado, nossa proeminência na criação do mestrado em rede, o tamanho dele, o sucesso que ele tem, o reconhecimento pela comunidade, a gente tem sido demandado de forma clara a estender esse projeto para um doutorado profissional que foi regulamentado mais recentemente pela CAPES e em rede, talvez na linha dos profs, a gente deve ser o primeiro novamente para ser novamente protagonista. Esse foi um dos nossos pontos de pauta dessa diretoria, quando a gente se apresentou como candidatos à gestão, que a gente levantaria esse projeto que já está sendo, digamos, acalentado há algum tempo pela comunidade. e a gente está tentando levar à frente agora de uma forma espero que com muito sucesso. Foi criado um GT dentro da sociedade, que participo eu, participa a Jaque, o Paulo, participa outras pessoas que foram convidadas para que a gente desenhasse, participa o Jorge, que também é da diretoria da SBM, e mais outras pessoas se agregaram para que a gente pudesse promover uma proposta de doutorado profissional que fizesse a diferença, que pudesse contribuir para o ensino da matemática de uma forma totalmente nova, uma proposta que eu digo que é ousada, mas se não fôssemos nós SBM não seríamos ousados. Então, a gente tem que ser ousado mesmo como foi no início do mestrado. Bom, já fui no errado. Então, a gente dividiu a apresentação apresentando quais serão as linhas de pesquisa desse programa, a estrutura acadêmica, quem vai ser o seu conselho gestor, vamos falar um pouquinho das matrizes curriculares, os exames, o formato do doutorado e principalmente o perfil do egresso que a gente espera. Nossas linhas de pesquisa nasceram principalmente pensando em lacunas que a gente tem na formação profissional, não só para contribuir para a melhoria do ensino, mas em outras questões que são importantes dentro do ensino de matemática e também um pouco mais amplo na divulgação da matemática. Então, a gente tem... a gente tem aqui a pesquisa inovação em matemática para a educação básica, essa seria a primeira linha de pesquisa, depois eu vou detalhar cada uma delas, base científicas e qualitativas da matemática para a educação básica, essa que é uma grande novidade, divulgação e comunicação pública da matemática para a educação básica, e a quarta linha seria métodos e ferramentas computacionais e aplicados à matemática da educação básica. Na primeira linha de pesquisa, que é pesquisa e inovação em matemática para a escola básica, a gente tem como objetivo capacitar professores, profissionais para a produção de propostas curriculares, materiais didáticos de alto nível, contribuir para o aprimoramento da educação básica na matemática e fornecer uma base sólida de matemática aos regressos do programa que permita aplicá-los na melhoria da educação básica da matemática. A segunda linha, que são as bases científicas e quantitativas de matemática para a educação básica, a ideia é capacitar profissionais para a elaboração e execução de projetos educacionais e ou de políticas públicas em diferentes escalas, envolvendo escolas e redes educacionais e contribuir para qualificar as mudanças estruturais da educação básica de matemática em termos de currículo, avaliação e formação profissional. Nossa quarta linha seria de divulgação e comunicação pública da matemática para a educação básica, que tem como objetivos principais contribuir para o programa de ação e divulgação de matemática, particularmente em espaços não formais do aprendizado, ampliar a popularização e a divulgação da matemática por meio de comunicação científica e também capacitar profissionais para atuação no jornalismo científico com foco na área de matemática. Finalmente, a quarta linha de pesquisa seria métodos e ferramentas computacionais com aplicações à matemática da educação básica, tem como objetivo capacitar profissionais para o desenvolvimento de software educacionais na área de matemática e qualificar profissionais e escolas para a criação, otimização ou validação de tecnologias educacionais para a educação básica da matemática. A estrutura acadêmica vai ter um conselho gestor, que eu vou apresentar daqui a pouquinho, uma comissão nacional de seleção, uma comissão de autoavaliação própria do próprio curso para produzir nossa autoavaliação, a comissão acadêmica nacional, que gerenciará o programa de forma acadêmica e a comissão acadêmica local, que vai gerar o programa em cada uma das instituições associadas. A nossa proposta de coordenador nacional é o professor Marcio Soares, matemático eminente, que aceitou esse desafio, o professor Marcio Soares, da Federal de Minas Gerais. A nossa escolha do conselho gestor foi por nomes que darão, apoiam a proposta e nos dará um respaldo muito grande. Então, a gente tem nomes como Arthur Ávila, do IMPA, todos conhecemos o nosso medalha Fildes, o professor Hideo Moreira, da UFRJ, que é presidente emérito da SBPC, o professor Marcio Soares, na figura de coordenador do programa, coordenador nacional, a professora Débora Fogel, que é da UFRJ, pesquisadora que também é altamente preocupada com as questões do ensino, o professor Luiz David Roig, que acabou de sair da ABC e que também com grandes preocupações com questões da área de ensino, a professora Maria Aparecida Ruas, também da USP São Carlos, que é uma pessoa sócia honorária da SBM, também superpreocupada com todas essas questões, o professor Hilário Alencar, que acho que dispensa apresentações, esteve junto com o Marcelo Viana, que também levantaram o comitê gestor, estiveram na gestão do programa como de mestrado, que foi o que está nos norteando agora também para a criação do doutorado, e o professor Silvio Canuto, da USP. Então, esse seria o comitê gestor, é um comitê que vai avaliar as ações do programa, vai dar o respaldo e também está, de alguma forma, nos dando a sua assinatura de qualidade ao projeto. A gente dividiu as disciplinas, tem disciplinas obrigatórias e básicas, e depois disciplinas específicas de cada linha de pesquisa, e tem disciplinas eletivas. Então, as primeiras disciplinas, o primeiro ano é um ano de formação mais matemática do nosso futuro aluno, mas sempre em conexão com o ensino da escola básica. Então, você vai ver que as quatro primeiras disciplinas são disciplinas de matemática com a conexão com a escola básica. Então, a matriz curricular vai ser dividida dessa forma, disciplinas obrigatórias básicas serão quatro e elas foram parte do exame de qualificação, depois disciplinas obrigatórias específicas de cada linha de pesquisa, uma série de disciplinas optativas para a melhor formação dos nossos alunos e faz parte, claro, a pesquisa orientada da tese. As disciplinas obrigatórias básicas, como eu falei, são quatro. Tem matemática básica de um ponto de vista integrado, que vai falar da matemática básica do ponto de vista aprofundado. Essa é a ideia do ponto de vista integrado. Tem números, aspectos aritméticos, algébricos, analíticos e seus reflexos na educação básica. Tem uma disciplina de cálculo de probabilidade e uma disciplina de gráficos, teorias e algoritmos. Essas disciplinas foram parte da parte escrita do exame de qualificação. Em seguida, a gente tem uma disciplina de metodologia científica, que a gente imagina seja feita num programa de verão, mas que traz o embasamento para a metodologia científica que os alunos precisarão para fazer a sua pesquisa de doutorado. Nas disciplinas obrigatórias da linha de pesquisa, pesquisa e inovação em matemática para educação básica, a gente tem, a primeira, a matemática no contexto de políticas e programas de educação básica, análise do livro didático escolar, interface entre história da matemática e educação básica, competências e habilidades profissionais para educação básica e matemática e mais duas disciplinas de pesquisa orientada, além de disciplinas eletivas. No que a gente chama em casa de L2, que é a nossa segunda linha de pesquisa, bases científicas e quantitativas da matemática para educação básica, a gente tem como disciplinas obrigatórias dessa linha de pesquisa, modelos avaliativos para aprendizagem de matemática, introdução à ciência de dados com ênfase de estatística, introdução à programação, visualização de dados e as duas pesquisas orientadas. Na terceira linha de pesquisa, que é a divulgação e comunicação pública da matemática, aparentemente são mais disciplinas, mas é a mesma carga horária, as disciplinas são disciplinas com menos créditos mais segmentadas nesse sentido. Então, a gente teria uma de divulgação científica em museus de matemática e centros de ciência, divulgação científica em centros de pesquisa e matemática, introdução à divulgação científica, modos, linguagens, modelos de prática, laboratório multimídia de comunicação científica com enfoque na área de matemática, prática e teoria do jornalismo científico com enfoque na área de matemática, a disciplina de história da matemática, uma disciplina de estudos sociais de ciência e tecnologia, divulgação científica e matemática, uma disciplina de ciências e públicos, divulgação científica baseada em evidências, e mais as duas pesquisas orientadas. Finalmente, para a quarta linha de pesquisa, que seriam métodos e ferramentas computacionais aplicadas à educação básica, a gente teria uma disciplina de introdução e de ciência de dados com ênfase computacional, visualização de dados, uma de programação avançada e uma de IA aplicada à educação, de inteligência artificial aplicada à educação, além das duas pesquisas orientadas. Esse aqui é o nosso hall de disciplinas optativas, acho que eu não vou ler uma a uma para não chatear vocês, mas a gente tem disciplinas optativas que permeiam por todas as linhas de pesquisas ou que complementam a formação em cada linha de pesquisa. Um dos grandes legados do Prof. Marte mestrado foi a coleção Prof. Marte de textos para as disciplinas básicas, baseado no modelo do que a gente criou os livros da coleção Prof. Marte, para o programa de doutorado, a gente vai abrir uma chamada pública para que haja autores que se interessem em escrever os textos das disciplinas para o programa de doutorado e garantindo a qualidade do material didático que a gente vai adotar e deixando como legado a bibliografia de cada uma das disciplinas que a gente está propondo. Está sendo pensado duas possíveis parcerias, principalmente para para que a gente possa cobrir de uma forma muito mais acadêmica a L3, que seria uma parceria com o mestrado de divulgação científica, tecnologia e saúde da Fiocruz do Rio de Janeiro e uma outra parceria com o programa de especialização em comunicação pública e ciência, o AMEREC da UFMG. Então, esses dois centros são centros que têm já a expertise da divulgação em ciência, não necessariamente da divulgação em matemática, mas que entrariam em uma parceria com a gente para complementar nossa estrutura para que a gente possa, de fato, ofertar essa L3 com qualidade. A gente observa que esse profissional saído formado da L3 não existe no mercado, seria o profissional totalmente novo. O curso está baseado em uma estrutura acadêmica em que a gente tem exames de qualificação, são duas fases, uma delas é uma prova escrita baseada no conteúdo dos quatro primeiras disciplinas, que foram aquelas obrigatórias básicas que eu falei, que são as disciplinas de matemática, específicas, mas que são de todas as quatro linhas. E uma segunda fase que é uma defesa do pré-projeto de tese e da pesquisa do aluno. tem o ensame de idiomas que poderá ser inglês, espanhol ou francês. Aí depende, às vezes, tem instituições que terão limitações, mas a gente está sendo, abrindo essas possibilidades, dependendo de cada instituição, a regra de cada instituição é que vai valer. O corpo docente que a gente está formando agora, a gente fez uma chamada nos polos Profimati, recebeu, a gente fez uma primeira análise e está trabalhando na estrutura do corpo docente, mas no futuro poderá se agregar mais pessoas a esse corpo docente, até mais instituições ao próprio programa. Ele pode ter até 30% dele, pode ser formado por não doutores, mas é que devem ser pessoas que tenham conhecimento técnico de alta competência e contribuam para a boa formação do egresso. A gente observa que isso sempre tem nos doutorados profissionais, que às vezes a atuação de uma pessoa profissional mesmo pode contribuir muito para a formação dos nossos alunos. A gente abre para pesquisadores de outras áreas, vocês veem que a nossa proposta tem uma proposta muito interdisciplinar, então não necessariamente serão o corpo docente formado apenas por matemáticos, não é apenas ou somente por matemáticos, mas sim, a gente está aberto a ter profissionais de outras áreas que possam contribuir com a sua expertise em cada uma das áreas e das linhas de pesquisa que a gente está propondo. Cada pesquisador só pode ser credenciado em, no máximo, três programas de pós-graduação. Isso é uma regra da CAPES que a gente não pode esquecer e nem fazer de conta que ela não existe e até na proposta original, a proposta inicial, a gente só pode colocar pessoas que sejam, que possam estar como docentes permanentes em, no máximo, três programas de pós-graduação e uma das coisas que nos cria uma certa dificuldade é que o mestrado Profimate é um programa separado dessa proposta de doutorado porque, inicialmente, não terão, não têm as mesmas linhas de pesquisa e não terão os mesmos polos. Então, para a CAPES ela interpreta como dois programas. O formato do doutorado é da forma presencial, o horário, a estrutura curricular, como vai ser implementada em cada instituição. Fica a cargo de cada instituição, a gente tem a cargo horário das disciplinas ou como a gente sugere que elas devam ser cumpridas durante a formação do aluno, mas em que horário ela vai ser ofertada, isso é de acordo com cada instituição. A gente até gostaria de poder abrir alguma parte online, mas, nesse momento, ainda temos precisando de regulamentação dessa parte, até porque tem algumas linhas de pesquisa que os profissionais possivelmente estarão concentrados em dois ou três centros no máximo. Como a gente pensa fazer o ingresso, o ingresso deve ser feito, bom, ele deve ser cuidado pela Comissão Nacional de Ingressos, ela vai ser unificada nacionalmente, como é o caso do mestrado Prof. Marte, ela deve ter mais de uma etapa, uma primeira etapa é uma prova escrita, de um conteúdo que vai ser determinado pelo edital de entrada, uma segunda fase que é uma análise de currículo, e uma terceira fase que vai ser uma análise do pré-projeto de pesquisa do candidato a ser aluno. O ingresso do Prof. Marte deve ser realizado uma vez por ano, a gente imagina assim, e o público alvo, digamos assim, deveriam ser mestres em cursos de áreas afins e, em casos excepcionais, graduados de cursos de áreas afins ao programa. Aqui é excepcional mesmo, porque o doutorado direto ainda é algo que tem que ser regulamentado também dentro de cada instituição. Acho que o mais importante é falar do perfil do egresso, o que a gente espera com esse curso, que profissional a gente espera e como a gente espera que ele atue. Então, dependendo da área de especialização, o egresso deve sair apto para atuar no desenvolvimento de plataformas, softwares e aplicativos educacionais, na análise de dados estatísticos sobre educação básica e de matemática, na reformulação de currículos de educação básica e matemática, na divulgação de matemática e conteúdos de educação básica e de matemática e, principalmente, com mais qualidade no ensino, educação básica de matemática, que é o que a gente de fato precisa. A gente está querendo formar um profissional que, para além da sala de aula, ele vai atuar muito mais de uma forma de, talvez, mudar a estrutura curricular, a estrutura em geral na sua escola. Um profissional com diferencial a mais, além, obviamente, de poder também ser aquele profissional que vá para o caminho da divulgação científica, algo que a gente precisa muito. A gente tem pouquíssimas pessoas, a gente tem muitas pessoas que fazem alguma divulgação, mas poucos profissionais da área de divulgação científica e de matemática, o que torna, às vezes, a nossa divulgação não tão boa. Bom, é isso. Eu queria agradecer a atenção de vocês. A gente deve estar submetendo a proposta do doutorado na PCN desse ano com toda a força para que ele seja aprovado, porque a gente está fazendo todo o esforço para que saia uma proposta sólida e de qualidade, para que ele, de fato, seja aprovado e que a gente possa começar o programa a partir do ano que vem. Essa é a nossa expectativa como gestores da SBM de fazer a criação de um doutorado na linha profissional que possa atuar em vários lugares do Brasil, mas que formem profissionais que estão faltando no nosso mercado e que possam contribuir de forma efetiva para a melhoria do ensino de matemática. Não é um mestrado em matemática, não é um doutorado em matemática, não é um doutorado em educação matemática, é um doutorado novo, um doutorado profissional de matemática para a formação de profissionais de altíssima qualidade que a gente não tem no mercado. Então é isso, muito obrigada. Obrigado a todos que ficaram até aqui. A gente abre agora para o público se tem algumas questões. Eu queria dar... Primeira coisa, eu queria fazer uma sugestão relativa à Bienal e à SBM e alguma pergunta sobre o doutorado. Relativa à Bienal e à SBM, eu queria colocar uma sugestão de que os prêmios da SBM e as assembleias da SBM sejam realizadas na Bienal. Eu não vejo o mínimo sentido do prêmio da SBM não ser entregue na Bienal. Pessoalmente, acho que a SBM não valoriza a Bienal do jeito que deveria. Não coloca os seus grandes atos na Bienal. eu já organizei uma Bienal e, à época, o CNPq deu zero reais e a SBM se recusou, a diretoria da SBM se recusou a escrever uma carta para apoiar um pedido de recurso junto ao CNPq. Então, quando eu falo de falta de prestígio da Bienal por parte da SBM, inclui isso. Os prêmios, os grandes atos não são feitos na SBM. A gente tem uma, independente do mérito do palestrante, nós temos uma abertura feita de modo remoto. Está certo? Então, eu acho que a SBM, eu queria sugerir isso aqui, inclusive, vou depois formalizar, pedir para colocar em pauta na próxima assembleia da SBM que seja por estatuto, por regimento, que os grandes atos da SBM sejam feitos nos eventos nacionais da SBM e que o único que tem até o de meu conhecimento é a Bienal. A segunda coisa, eu queria fazer uma pergunta, duas perguntas sobre o doutorado. Primeiro, como vai ser o cadastramento de instituição e depois, qual o problema que de fato está querendo se resolver com esse doutorado? Quer dizer, quando foi feito o Prof.Mate, tinha uma proposta, a proposta era evidente, ou seja, queria fortalecer a formação em matemática de professores de matemática a partir de uma percepção de que parcela significativa de professores de matemática não tinha uma formação adequada. Com um certo perigo que era reconhecido na época desse pessoal sair da educação básica, ter um título de mestre e sair da educação básica. A pergunta que eu tenho é, mas o problema estava evidente, os riscos também, a pergunta que eu tenho é se tem uma avaliação de fato de um movimento desse em relação ao Prof.Mate, ou seja, quando esse pessoal está, e se esse doutorado não vai nessa direção de de fato tirar de educação básica os professores que foram formados pelo Prof.Mate. eles deixarem de serem professores efetivamente, continuar atuando na educação, mas deixarem de ser professores. Eu posso começar? Eu posso começar? Eu vou falar assim de forma geral. Bom, obrigada pelas suas palavras. Não, só gostaria primeiro de enfatizar que eu acho que a sociedade brasileira de matemática dá muita importância para a Bienal. Inclusive, a gente escolheu o evento da Bienal para fazer a primeira apresentação pública do doutorado profissional em matemática em rede nacional. Até o momento, a sociedade brasileira de matemática não fez nenhum tipo de apresentação pública do doutorado profissional em matemática em rede. Então, agora, nesse momento, que a gente está divulgando a proposta pela primeira vez ao público. Antes, a gente só tinha realmente entrado em contato com os coordenadores. e a gente achou justamente que seria muito importante apresentar no maior evento da sociedade brasileira de matemática, que é a Bienal. Além disso, também a sociedade brasileira de matemática deslocou toda a equipe para que venha para cá. Estamos há bastante tempo em contato com o coordenador da Bienal, o professor João Rodrigues. A gente tem feito várias reuniões. Então, de fato, eu só queria enfatizar que a sociedade brasileira de matemática valoriza muito a Bienal e estamos muito felizes da Bienal estar acontecendo pela primeira vez aqui na região norte. É um grande prazer para a sociedade brasileira de matemática estar sediando esse evento aqui. E aí, sobre a segunda parte, eu vou só fazer alguns comentários, mas depois eu passo aqui a palavra. Com relação ao doutorado profissional, se vocês observarem, a gente tem um perfil de profissional que a gente quer formar muito diferente. É o tipo de perfil que não existe ainda no mercado. Então, por isso que é muito importante a implementação desse doutorado profissional em rede nacional da matemática. Por exemplo, a parte de divulgação científica ainda é muito precária na área da matemática. É muito difícil a gente encontrar bons divulgadores de matemática, podcasts de matemática, justamente por ser uma área muito abstrata. Então, a gente tem em alguns países já alguns doutorados profissionais nessa linha que trazem produtos inovadores, mas aqui no Brasil ainda carece muito. Então, é um profissional que a gente quer formar. Existem algumas pós-graduações em divulgação científica, como a professora Valci mencionou, que é o da Fiocruz e o do Amerec, lá na UFMG, porém, eles não têm a especialidade da matemática. E, inclusive, eles estão muito animados com a ideia de convênio, justamente por conta dessa carência que existe ainda na divulgação da área de matemática. Além disso, se vocês olharem essas outras duas linhas de pesquisa, que são completamente inovadoras, uma é com relação a essa parte de base de dados estatísticos, que também é muito inovador, que é justamente trabalhar com esses dados, olhar os dados do PISA, do Saeb, e ver como se pode melhorar. Então, a gente quer um profissional não só que esteja na escola, mas que possa estar atuando em órgãos como o MEC, CGE, que lidam com essa parte de dados, Secretaria de Educação. Então, isso é algo também altamente inovador nesse sentido. E a outra parte, se vocês olharem, é a parte de computação, que é a parte que volta um pouco para métodos e plataformas inovadoras também. A gente tem até, inclusive, uma disciplina de inteligência artificial, que é bem interessante, até para correções novas de provas, de ver níveis de dificuldade que está sendo implementado, é algo altamente inovador e que será muito interessante para que a gente possa implementar na educação básica. E tem a linha 1, que é a linha mais voltada para a parte de inovação na área da matemática nas escolas, que também vai ser muito importante em vários sentidos, para que se melhore ainda mais. A gente sabe ainda que a educação básica ainda é muito precária na área de matemática. Então, também visa esse lado e as disciplinas é justamente focando nessa melhoria. Então, só queria trazer isso e eu passo a palavra aqui caso o pessoal queira também complementar. Posso complementar? Bom, essa gestão aqui valoriza as bienais de uma forma proeminente. Você não sabe quanto nós trabalhamos o tempo todo. Desde a bienal que eu organizei e todas as outras que eu participei organizando, a gente organizou muito diretamente. O prêmio da SBM inicialmente era o prêmio SBM ímpar. Então, a entrega lá no colóquio tinha a ver um pouco com isso. Agora, ele é um prêmio só da SBM. e esse ano a entrega foi feita online porque a gente não gostaria, não queria atrasar demais a entrega do prêmio. Mas, pode acontecer nas bienais. A valorização da bienal está não só nisso, mas em a gente tentar buscar, trazer os melhores pesquisadores, melhores palestras e tudo mais. Então, eu falo isso assim porque o João sabe disso, o quanto eu estou de alma nessa bienal desde três anos atrás, assim, como membro da diretoria da SBM, não diferente disso, designada para isso. Sobre a sua pergunta do público, do profimato mestrado, talvez ter buscado algum caminho diferente da educação básica, sem dados muito oficiais, o que a gente tem é alguma migração para os institutos federais de educação. Agora, eu já defendi dentro de reuniões do próprio coordenação nacional, que o Instituto Federal de Educação é uma escola pública, de educação básica, além de ter como missão formação de licenciatura. Então, se a gente coloca nos institutos federais pessoas melhores formadas, a gente está cumprindo a nossa missão porque se ele formar licenciados melhores, melhor ainda a gente terá educação básica. Então, isso eu não acho que seja uma distorção do programa. Eventualmente, uma outra pessoa acaba buscando um doutorado e alguns buscaram um doutorado em educação e outros em matemática e buscaram um caminho profissional diferente, mas esses não são o grosso da nossa formação. O grosso da nossa formação permanece na escola básica e a gente tem também avaliações da própria CAPES, além de avaliações internas do Prof.MAT para demonstrar isso. Sobre a seleção dos polos das pessoas, das instituições que estão participando inicialmente do projeto, a gente fez uma primeira análise usando os dados do próprio Prof.MAT. A gente fez convite a algumas, visitas a algumas instituições para tentar mostrar o programa, mas depois a gente já fez uma chamada mesmo dentro do Prof.MAT para todos os polos, qual deles gostaria de se engajar no projeto. A gente teve um primeiro momento que a gente achou excepcional, porque a gente não imaginava isso, 60 polos demonstraram interesse em participar do projeto. A gente tem que fazer uma escolha muito fina inicialmente, porque a gente está mandando o projeto inicial para a CAPES com o corpo docente que vai ser julgado como um corpo docente de doutorado. Então, isso fez com que a gente fizesse uma seleção, a gente está com uma pré-seleção de 16 instituições, ainda não completamente aprovadas, até porque a CAPES nos exige que cada instituição se apresente com pelo menos, de fato, queria que as quatro linhas de pesquisa atuantes em todas as instituições que participassem. Como a gente conseguiu negociar que a linha de divulgação científica seria um pouco mais difícil pela falta de profissionais de uma forma geral, a gente, pelo menos três linhas, a gente está solicitando que o polo abra. Isso faz com que a pessoa tenha que ter contato com um corpo docente de estatística, de computação e tudo mais. Está em um processo de escolha final. Mas é um processo onde a gente está olhando principalmente a qualidade da proposta que a gente irá apresentar para a CAPES para a gente garantir que ela seja aprovada e depois a gente vai abrir de novo para novas instituições entrarem. Se não entrarem agora, terão toda a chance de entrar no futuro próximo. Espero que eu tenha te respondido. Posso adicionar talvez uma coisinha? Marcelo, eu quero te agradecer pelo seu interesse. Eu entendo perfeitamente que a sua preocupação sobre a Bienal é a nossa mesma preocupação. A gente quer prestigiar isso, então eu te agradeço. E suas propostas de dar os prêmios também, quando você falou, achei que poderia ser uma boa ideia, e depois pensando um pouco melhor, acho que pode ser complicado justamente por esses motivos. Por exemplo, o prêmio da SBM é uma coisa realmente que tem a ver com pesquisa e tudo. Acho que não seria muito adequado. É uma coisa que talvez poderia se discutir um pouco. O prêmio Gutiérrez, por exemplo, é uma coisa feita com o ICMC, a SBM meio que participa, isso tem que ser lá na USP de São Carlos. e, de qualquer jeito, eu interpreto a sua pergunta como por que que não estudamos juntos a possibilidade de ter algum envolvimento mais evidente da SBM na Bienal, sobre o qual eu acho que o seu ponto faz muito sentido. Leve em consideração que, olha, você está, assim, nós trouxemos aqui, por exemplo, quase toda, a nossa intenção é trazer aqui a diretoria completa da SBM para participar do evento. Você está vendo aqui quatro pessoas, duas pessoas não poderam vir, mas justamente porque a gente quer dar um sinal importante para a coisa. Nós teremos uma reunião da diretoria da SBM dentro da Bienal, ou seja, tem um esforço da nossa parte de se envolver mais com a atividade da SBM, com a Bienal. Estamos super dispostos a conversar com vocês sobre quais outras formas de manifestar uma participação mais direta. Mas, te agradeço por esse seu interesse. Acho que sobre o do doutorado, a Jaqueline e a Valci já realmente falaram todos, mas espero que você tenha entendido que realmente estamos propondo a criação de profissionais que não existem atualmente no mercado, gente que tenha muito a ver com matemática, gente que entenda de computação e que saiba aplicar isso à educação matemática ou de estatística. Também de comunicação, isso é um projeto totalmente inovador, essa criação de coisas de matemática. Então, tem um objetivo também bem preciso e não necessariamente professor é o target imediato. A gente espera que, provavelmente, muitos dos ingressantes venham do mestrado, para o FIMAT, mas, em princípio, isso é aberto, por exemplo, para que tenha uma graduação ou mestrado em áreas afins, não necessariamente ligado a, não necessariamente professor de escola. Então, não estamos querendo tirar os professores da escola. Ao contrário, estamos querendo profissionais que vão ajudar os professores na escola. Paulo, está funcionando? Bom dia, boa tarde já, pessoal. Eu sou Paulo Rufino, da Unicamp, e quero agradecer o privilégio de vocês estarem apresentando de primeira mão, como vocês estão dizendo, de primeira mão e sobre o doutorado do FIMAT. Acho que isso está esclarecendo uma série de dúvidas que a comunidade tem. foi muito bem apresentado, a gente tem muito que agradecer. E o esforço de vocês e as boas intenções que estão por trás disso. Eu acho que é louvável, eu quero cumprimentar. Eu estou enxergando que um dos perfis dos profissionais que vocês estão querendo dizer, falando a mesma coisa com outras palavras, são gestores e políticas públicas no ensino de matemática. Eu acho que essas palavras não foram ditas, mas isso são profissionais que fazem falta. Outra linha de pesquisa aparece em educação básica. A minha sugestão é que ao longo do tempo, talvez não agora, de imediato, para submeter, porque o projeto já deve estar praticamente montado, mas aos poucos, em algumas dessas linhas de pesquisa, introduzindo pedagogos ou psicólogos e a outra de gestão, economistas, administradores que são gestores. Enfim, com o tempo isso vai sendo construído. Então, mais uma vez, quero agradecer vocês e, no meu ponto de vista, eu não quero interferir no que o Marcelo disse, mas a impressão que eu tenho é que a crítica do Marcelo é uma coisa histórica, não é a gestão de vocês. O Paulo entendeu bem, acho que a Jaqueline e a professora Balci também, mas é uma questão histórica que está sendo colocada e vocês estão conduzindo tão bem. Mais uma vez, parabéns e obrigado. Foi um privilégio para todos nós aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado. Quer replicar alguma coisa? Bom, queria agradecer as palavras do Paulo, só para talvez falar que a gente está tentando sempre incentivar bastante que tenha um corpo docente bem diverso, justamente por conta dessas questões trazidas aí pelo professor Paulo Rufino. Então, a gente está sempre pedindo para que se tenha o pessoal da estatística, o pessoal da área de computação, o pessoal da área também de educação, atuando aí no corpo docente, além de matemáticos, claro. Então, a gente também está tentando justamente esse diálogo, porque, como vocês viram, a proposta envolve várias habilidades diferentes. Então, é só para citar isso. Obrigada. Alguma outra pergunta? Comentário? Boa tarde a todos. Na verdade, eu pedi para o seu professor Marcos de Mista, aqui da FPA, foi mais para fazer um comentário, propriamente uma pergunta, e queria começar elogiando a proposta, dando os parabéns. a gente já imaginava, eu esperava, pelo menos pessoalmente, que uma proposta de doutorado profissional viesse com uma certa abertura, mas acabou que a proposta veio me surpreendendo com mais abertura ainda, e eu queria dar os parabéns pela concepção da proposta. Acho que a ASPM faz muito bem de mirar nessas outras direções. Queria dizer que, eu acho que para além do que o professor Fino acabou de comentar, da formação de pessoas para a administração pública de educação, eu acho que essa proposta vai formar profissionais também bem mais competentes para o exercício da pesquisa no âmbito da escola básica, porque nossos professores da escola básica também devem fazer pesquisa. Aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura ainda bem segmentada, mas é uma coisa pela qual eles mesmos pedem os professores a possibilidade de fazer pesquisa. e é claro que a participação no doutorado vai capacitar boa parte desses professores para o exercício da pesquisa e aí a gente já imagina essas pessoas que tiveram uma formação melhor em pesquisa já conduzindo orientações de alunos mesmo da escola básica como iniciações científicas, então vai ter esse mérito muito grande. Aí eu queria fazer pôr novamente a fala do professor Rufino, quando ele fala sobre a entrada de profissionais de outra área, só chamar a atenção que seria muito interessante se a proposta puder contemplar uma certa flexibilidade no que diz respeito a alunos poderem fazer disciplinas em outros programas de pós-graduação que possam ser interessantes. Então, por exemplo, a nossa universidade aqui, se for contemplada, se participar efetivamente da proposta final, possui uma gama de programas de pós-graduação onde os alunos do ProfiMath certamente poderão, de onde os alunos poderão tirar muito proveito. Nós temos pós-graduações em todas essas áreas aí, na computação, no próprio Instituto de Exatas, mas na comunicação, em metodologias e criatividade. Então, se puder ser contemplado na proposta uma certa flexibilidade com relação à realização de créditos em outros programas, seria muito interessante esse sentido. É isso. Obrigado. Obrigada, Marcos. Diria para você que isso não está contemplado inicialmente na proposta, porque a proposta tem que ser muito fechadinha para o julgamento da CAPES. Ela não permite que a gente coloque tanta abertura de cara na proposta, mas, certamente, a gente vê com ótimos olhos que disciplinas eletivas possam, algumas delas, serem feitas ou num programa de matemática, ou num programa de ensino, ou na própria computação, dependendo do caminho que a pessoa tiver na sua formação. Mas, num primeiro momento, a gente não pode abrir tanto porque a CAPES não gosta de propostas flexíveis demais. Ele vai pedir exatamente o que a gente está falando com aquilo e aí depende de cada instituição, depende da regra de cada instituição. Então, isso não dá para ter, num primeiro momento, mas, claro, que a gente olha com muito bons olhos a interação entre os diversos programas. Obrigada. Deixa eu adicionar. Posso revelar, Marcos? Posso? Eu sei que você hoje tem um cargo importante na sua instituição, mas posso revelar que a gente se conhece desde o período em que você era chamado de Marquinhos? Você está revelado. Desculpe fazer essa revelação porque a gente se conhece há muito tempo, então, eu fico extremamente feliz da sua pergunta. assim, é claro que a realidade individual de cada universidade é superimportante. Por outro lado, nós temos essa obrigação de criar uma coisa unificada, então, nós estamos mais preocupados em criar padrões que se adaptem o mais possível a todas. Existe a possibilidade de incluir essas disciplinas rotativas e algumas, inclusive, a gente meio que deixou sem nome justamente para que as várias instituições possam colocar lá as disciplinas fortes nessa coisa. Nós não podemos deixar a coisa completamente aberta porque, justamente, para a CAPES aprovar, eles pedem que seja o mais possível unificado essa coisa, mas, certamente, na realização prática do projeto vai ter disciplinas abertas específicas que cada instituição, cada polo, não se chama mais polo, e tem toda uma questão também de nomenclatura de coisas, precisa tomar muito cuidado, e vai oferecer, então, você tem perfeitamente razão, tenho certeza que a UFPA tenha cursos que não estão aqui e que seriam de grandíssimo benefício para os participantes. Então, sim, a resposta é sim, certamente. Ótimo. Eu queria fazer um gancho com o que o Marcos falou, com o que o Marcelo Viana falou, com a resposta do Paulo, que, para mim, me chamou muita atenção a questão de uma disciplina de um livro didático na primeira das linhas de pesquisa. Eu acho que é essencial para o professor da educação básica ter também o seu próprio pensamento crítico e conseguir olhar o livro com os olhos críticos e com os olhos de quem sabe se aquele livro tem a informação correta ou se aquele livro está trazendo algum viés ou trazendo alguma informação da melhor maneira possível para não dizer errada. A gente tem visto nos últimos anos, eu pessoalmente tenho visto com o trabalho da professora Cidara, que é minha colega em sala lá na Universidade de Federal do Instituto, que o livro didático em matemática no Brasil muitas vezes não são excelentes e a gente tem que ter esse cuidado porque muitos professores seguem o livro como se fosse a Bíblia de uma pessoa e então essa disciplina me chamou muita atenção e muito feliz que ela está lá e é muito importante que os nossos professores dentro do básico tenham capacidade críticos sejam estimulados a gente parabéns a proposta do controlado para a gente e o próximo artigo me deixou muito alegre. Obrigado, Álvaro. eu queria só comentar o que o Álvaro mencionou como você falou inicialmente a gente teve um grupo de trabalho para poder montar essa proposta são várias pessoas envolvidas nessa proposta a gente envolveu várias pessoas da comunidade e essa disciplina em específico da análise do livro didático escolar foi justamente quem ajudou a construir para a professora Cidara foi sugestão dela justamente para trazer esse olhar crítico com relação ao livro didático que é dado na escola e tudo isso então só para mencionar isso daí para o Álvaro. Obrigada. E posso adicionar eu não sei se a Lassis já mencionou isso na apresentação mas todos esses cursos que vocês estão vendo uma obrigação da SBM vai ser produzir textos com esse material e um grande esforço foi feito para que as pessoas envolvidas na proposta tivessem também indicações claras sobre quem são possíveis autores desse texto então a própria Cidara e um grupo de colegas eu não me lembro o nome delas ela já manifestou a própria disponibilidade de escrever um texto justamente sobre esse problema a análise do texto didático é um dos pontos cruciais para essas políticas educacionais então nós contamos com a experiência da Cidara e com a vontade dela e das colegas dela de escrever a respeito que é um texto sobre isso Boa tarde eu me chamo Raimundo sou formado aqui pela Universidade de André do Pará e eu tenho também essa preocupação apesar de eu não estar atuando na sala de aula mas essa preocupação justamente da questão da formação e da educação básica que às vezes eu vejo assim por exemplo em termos até de material para a gente escrever eu queria submeter uma coisa mas eu não aprendi certas coisas depois eu fiquei eu acho que tem um ano atrás eu estou tentando estudar mas aquela questão de como se escreve por exemplo vai submeter um artigo e diz tem que estar em tex ou latex alguma coisa assim e foi falado aqui então eu fiquei pensando aqui agora a gente deveria a própria sociedade brasileira de matemática ter bem popularizado isso dentro da própria coisa cursos sempre assim porque se você aprende aquilo lá facilita muito a vida de nós educadores lá você tem uma coisa para fazer mas não tem os editores aquela coisa fica difícil de você escrever então deveria ser popularizado essa ferramenta de tecla eu não sei bem porque eu não sou da área da computação então que isso fosse popularizado para a gente olha às vezes eu quero submeter artigo às vezes eu tenho boas ideias não estou atuando mas estou estudando sempre estou estudando por exemplo vou dar um exemplo a gente fala muito assim por exemplo um menos um isso vai dar isso dá um um menos um a gente aprendeu que um multiplicado menos um dá um mas isso parece uma mágica então aprendendo isso você pode tornar isso dinâmico pode fazer isso mais porque o mundo da tecnologia requer isso também então eu vi assim como nós poderemos estar popularizando essa ferramenta sem falar em geogéria outras coisas mas é isso aqui é uma preocupação que eu fiquei pensando eu queria submeter alguma coisa mas não tem isso do mínimo estou tentando devagar e é difícil porque só assistir uma aula se você tivesse como vocês poderiam estar popularizando isso gostaria que a gente pudesse estar popularizando a gente já teve propostas em outras bienais de curso de tecla a tecla e o texto ficou nem sempre a gente tem propostas nessa linha para poder ofertar o texto o texto das bienais são textos que são livres e estão em algum lugar da rede a gente está tentando sistematizar todos então além de cursos que tem na própria rede e tudo mais a própria ação nossa já teve essa questão de uma educação do tecla-tec que é uma linguagem muito boa para a gente escrever matemática tem uma lógica matemática por detrás da sua formação então quando você começa a aprender um pouquinho você nem precisa mais fazer o livro porque tem uma lógica matemática toda por detrás de como ele foi pensado mas a gente tem textos que são textos introdutórios para quem quer começar a escrever em tecla-teca e já teve até minicurso em bienais passadas sobre esse tema então é uma preocupação mas que a gente eventualmente depende das ofertas que a gente tem de escolhas que a gente tem que fazer em cada momento eu queria usar a palavra um pouquinho só porque o colega nosso que é o José Nazareno ia participar dessa mesa ele não pôde estar presente inicialmente porque a Azul fez fez o que a Azul está fazendo então ele não conseguiu chegar a tempo e aí ele ia participar online mas também perdeu a chance de participar online porque a gente atrasou demais e o Nazareno é o nosso secretário regional aqui da da região amazônica da região norte e ele ia falar um pouco sobre as ações da sociedade em relação à região norte o professor Torino falou sobre a invisibilidade da região norte uma preocupação da sociedade já há muito tempo sobre a questão da matemática aqui na região norte a gente tem dois programas de pós-graduação que estão consolidados que é o UFAM e o UFPA mas a região norte é muito muito mais do que isso felizmente a gente consegue ter profemática em todos os estados aqui da região norte mas isso não é o suficiente a gente tem que crescer muito mais e ampliar muito mais então o Nazareno tem sido um secretário regional muito efetivo na busca de realizar muitos eventos científicos aqui pela região trabalhou enormemente nessa bienal mas com a preocupação que a gente tem que a região norte ainda é um buraco para a matemática que a gente precisa cultivar de uma forma muito mais efetiva não desmerecendo todas as instituições que já tem a sua iniciativa e como eu falei a UFPA é destaque como a UFAM mas a região norte o próprio professor Torino falou o próprio Pará já é quase um mundo e a região norte como um todo é algo que nos preocupa muito e que a gente já teve ações desde integrando a Amazônia que distribuiu bolsas de iniciação científica outros tipos de projetos em que a sociedade se preocupa muito na desigualdade regional da matemática no país em especial com um olhar muito cuidadoso com a região norte eu quero deixar essa mensagem que o Nazareno ia falar com a gente não conseguiu falar e ele tem sido incansável nessa luta por promover a matemática aqui na região de vocês e a gente dá todo apoio eu queria só complementar a resposta ao bom eu não lembro o nome isso é o seguinte só uma iniciativa que a SBM tem pensado bastante é talvez promover cursos então a gente está bem interessado em talvez mais para frente ter a possibilidade de oferecer cursos online para que as pessoas possam estar se aperfeiçoando e aí caso vocês tenham algum tema que tenha alguma vontade de ter algum curso escrever também para a gente mandando sugestões porque a gente está realmente uma das coisas inclusive que a gente vai discutir na nossa reunião hoje é com relação a essa questão então só para trazer isso daí tá bom obrigada mais uma última pergunta talvez se o pessoal quer mais comentar olá boa tarde meu nome é Charles eu sou graduando de matemática e já sou formado em análise de sistemas então já sou dessa área de programação e vejo que esse tema tem uma grande deficiência de profissionais da área principalmente no Brasil já nos Estados Unidos já se tem uma política de incentivo nas escolas em que são inseridas matérias que ensinam programação para as crianças então como isso não se tem no Brasil então consequentemente a deficiência de profissionais nessa área da programação vai ser bem maior daqui a alguns anos visto que agora na pandemia os professores precisaram utilizar essas ferramentas da tecnologia dar aulas online alguns tiveram dificuldade mas a maioria conseguiu oferecer esse recurso de ensino remoto então se percebe que muitos profissionais que hoje estão inseridos no ensino possuem essa dificuldade hoje os profissionais que estão saindo da academia talvez tenham uma facilidade maior de conseguir conhecer mais essa parte da programação conseguir utilizar em sala de aula mas os profissionais que já estão no mercado há algum tempo eles têm alguma dificuldade então como sugestão ainda está tomando forma o projeto para aprovação pelo que eu percebi então como incentivo promover lives que possam ensinar os profissionais os professores que hoje estão no mercado a utilizar a programação a conhecer mais um pouco desses recursos e poder explorar melhor essa forma para utilizar em sala de aula para melhorar o ensino que ele oferece só responder um pouco mais geral talvez a sua pergunta uma das coisas que a própria BMCC coloca é que um professor deve o pensamento computacional deve estar presente na formação do aluno desde o fundamental e a gente entende que isso é uma coisa que vai cair muito mais ao professor de matemática do que qualquer outro professor atuando na escola básica e que é um papel nosso capacitar os nossos professores para que eles tenham essa atuação de promover o pensamento computacional não necessariamente são as novas ferramentas mas só o pensamento computacional já é alguma coisa que nos preocupa e muito ele está um pouco pode não estar claro mas permeou um pouco da criação das nossas emendas porque ele é algo que o nosso profissional o professor deverá encarar de uma forma proativa desde já porque a BNCC manda isso e a formação em computação a gente tem uma linha de pesquisa que é nessa área mas é claro que é importante que os professores se sintam cada vez mais confortáveis isso pode ser feito via minicursos via cursos via apresentações que a gente faz nos eventos e a gente também procura um pouco que tenha esse tipo de olhar é isso que eu posso falar principalmente o pensamento computacional como algo que tem que permear a formação do nosso aluno desde o ensino básico está presente e preocupado também na nossa proposta de doutorado também só para falar pode também entrar como uma proposta dentro desses cursos que a gente está pensando até também se você quiser enviar uma proposta mais assim também para a gente analisar poderia ser também uma ideia de ser um dos cursos que a gente poderia ofertar no futuro que poderia ser interessante até em parceria com outras sociedades científicas de repente Sociedades Brasileiras de Computação enfim então também acho que é interessante ok então agradeço a todo mundo a presença e acho que tem até outras atividades começando em breve então a gente dá como encerrado aqui a nossa mesa redonda a nossa conversa obrigado pessoal muito obrigado 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 Obrigado.